Me segura, pai! Pega essa cabeça! Pega essa cabeça, me perda e vai dar Sua nada vai pegar! Pega essa cabeça! Pega essa cabeça, me agitei, me agitei Manda essa tristeza igual Pega essa cabeça, me agitei Vai botar a mão pra fora Vai botar a mão pra fora Sua hora não vai Gente, muito obrigado